No recreio de alunos da escola Adolfina de Fenteller, de Novo Hamburgo, o que não falta é curiosidade em torno de uma geladeira que fica no corredor. Desde o início desta semana, ela está lá, recheada de livros. Mas como isso ocorreu? Quem nos conta a história é o Eduardo Lopes, universitário de artes visuais, estagiário da escola, que deu vida à geloteca, mistura de geladeira com biblioteca. A ideia começou a partir de um pedido da vice-direção que veio falar para mim, Eduardo, tem uma geladeira antiga no refeitório e que ela vai ser descartada porque a escola vai adquirir uma nova. Então eu gostaria que tu pintasse ela. E eu gostei do desafio, né? Então a escola me forneceu o material necessário e o tempo também, né? Porque eu fui fazendo ela no tempo que eu estou aqui. Então começou aquele processo de lixar, pintar de branco, né? Passar um produto para ela não enferrujar. Assim ela vai durar bastante tempo. A ideia é disseminar a leitura, como fala a coordenadora pedagógica. O objetivo sempre é incentivar a leitura de uma maneira mais livre, diferente de uma biblioteca que tem todas as regras. Então a gente, há vários anos, procura doações de livros para que a gente coloque em espaços diferentes da escola. Nós já tivemos outros espaços no recreio. O recreio é um espaço em que os alunos, às vezes, não conseguem encontrar o que fazer. Então oferecer a leitura também é oferecer mais alguma coisa, mais alguma coisa nesse momento de lazer. O barulho no intervalo parece não incomodar Guilherme. É ali que ele passa o tempo, enquanto as aulas não recomeçam. Eu achei interessante os livros que eles pegaram, que dá para pegar. E também, se você quiser ler, se você quiser levar para casa, você pode levar, não terminar de ler.